A Decora Etna, meu ambiente tem 41 metros quadrados, são quatro ambientes integrados, jantar, living, dormitório e área de trabalho. Um detalhe interessante aqui do jantar é essa peça, que ela é uma escrivaninha, mas desde que eu a vi, achei que seria bom utilizá-la como um aparador. Um detalhe interessante do projeto, acho que é uma marca registrada minha, é o uso de cor, em que eu usei bastante cor aqui, eu usei a cor como delimitador de ambientes. Usei uma cor mais quente aqui para a sala e uma cor mais calma para o dormitório. O mais importante do projeto é que são 41 metros quadrados com quatro ambientes. E aí, gostaram?